Olá pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está vendo esse vídeo Eu vou mostrar para vocês como mostrar as case do SKS do 61W do aparelho do GlobalSat GS120 Basta ir em instalação, botar ok, em instalação Vai em menu de remendo E aqui aparece, selecionar o SKS do 62W Clique no botão amarelo Em info E vai aparecer A lista As cases que estão sendo É isso gente Os canais Estão pegando Todos os canais Estão pegando Em SKS Menos O O Premiere 9 E o O Zoom O 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